Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Uma região de pessoas humildes, mas cheias de fé. Assim são conhecidos os moradores do bairro São Domingos. A comunidade não deixa morrer a celebração em honra ao santo de devoção daquele bairro. A TV Norte prestigiou mais este acontecimento cristão. O som do sino é um chamado para os fiéis comparecerem à capela. A celebração vai começar. O objetivo nosso é esperar o pessoal daqui da Vila São Domingos. O objetivo nosso são esses aqui. E trazer o povo aqui para a nossa comunidade. Porque se não bater, eles quase não vêm e vê lá se nós não bater. A intenção do nosso sonho é esperar eles aqui. Não demora e as pessoas da comunidade vão chegando para rezar. O momento é especial porque em 8 de agosto é o dia de São Domingos de Gusmão, santo padroeiro do bairro que leva o nome deste importante missionário da Igreja Católica. É, São Domingos ele foi um missionário, não é isso? Então a gente aqui tem muita fé nele, né? Na igreja, porque desde eu tenho 20 anos que eu moro aqui, então sempre eu venho nessa igreja. Quem é de outra comunidade não esconde a satisfação em estar presente naquele momento. A Igreja Católica nos dê essa oportunidade, dessa união, dessa troca de experiência, de comunidade, de pessoas, de famílias diferentes. E para nós da comunidade de Barreira é muito gratificante estar aqui hoje, no último festejo da comunidade de São Domingos. Com a capela praticamente cheia de devotos, aconteceu a Santa Missa. O padre Tiago Marinho presidiu a celebração, destacando as principais virtudes de São Domingos. São Domingos foi um santo que nos ensinou a perseverança e nos ensinou que os ensinamentos de Cristo, que os ensinamentos do Evangelho, eles devem ser vividos na radicalidade. O presbítero da igreja fundou a Ordem dos Dominicanos, uma ordem muito importante na nossa igreja, pois ela cuida muito sobre a questão da intelectualidade, sobre a questão dos estudos. E ensina também para cada um de nós que nós devemos também nos empenhar, estudar, devemos nos empenhar por conhecer os mistérios de Deus. A teologia, aprofundar na teologia, aprofundar no mistério que o Senhor nos deixou. E São Domingos nos ensina justamente isso. E ensina também para essa comunidade, apesar de humilde, pode também ensinar a cada um deles a ser sempre mais fiéis a Jesus Cristo, também pelo conhecimento da Palavra de Deus e pela revelação que Ele nos deixou. Os festejos terminaram com a coordenação do Conselho Comunitário da Capela, agradecendo a participação de todos. É um grande prazer todas as pessoas se unirem neste momento de oração, onde a união de comunidade se faz presente e aumenta cada vez mais esse laço de amor, de fé, no segmento do Evangelho. Vim de adorar o Senhor Vim de adorar o Senhor Comunidade de amor Vim de adorar o Senhor Eucaristia nos faz igreja Comunidade de amor Amém